TV H-Booster, pessoal, não sai áudio nenhum, pode aumentar o volume aqui, no máximo aqui, pode aumentar o volume também da parabólica, pode aumentar o volume da parabólica no último, tá vendo? Tá no último aqui, ó, aqui é o último da parabólica, agora eu vou aumentar o último aqui, ó, do último aqui também, ó, do som da televisão, ó, e nada, tá vendo? Tá no 100 aqui, e nada, viu, pessoal? Tá aí, ó, nada de áudio, tá bom? O modelo dessa TV aqui, pessoal, é a H-Booster H-B-TV 32D05HD, ok? Fica aí no vídeo após a vinheta. E dá, ó, vários likes aí pra gente, tá? Se inscreve no canal, me incentiva, tá? Você se inscreve no canal, vocês dão um joinha, vocês ativam o sininho, vocês deixam um recado, vocês me incentivam, tá? Tirar um tempinho do meu tempo pra fazer um vídeo legal sempre pra gente, tá? Humildade sempre, conserta sereno, simplificando a eletrônica e toda a tecnologia. Vou soltar a vinheta, mas antes da vinheta, vamos dar um alô aqui pro nosso robô aqui, né? Vamos lá? É, robô? É, pra eles fazerem vários likes lá pra gente, né? Isso! Olá, amigos do YouTube! Este é o canal Conserta Sereno, descomplicando toda a tecnologia e eletrônica. Se inscreva neste canal, ative o sininho de notificações, curta, compartilhe, e se você puder, seja membro deste canal, que traremos informações em primeira mão pra você. Está no ar! Conserta Sereno! Curta, compartilhe, ative o sininho de notificações e fique por dentro das novidades deste canal. Pessoal, então vamos abrir aqui, vamos abrir aqui a, essa tampa aqui, e aí eu vou acelerar o vídeo aqui pra andar rápido aqui, beleza? Tchau, tchau, tchau! Então, pessoal, esse defeito aqui não é de placa-fonte, tá? Esse defeito é estritamente aqui na placa principal. Na particularidade, eu vou aproximar mais a câmera pra me mostrar melhor. É nesse circuito aqui, ó, tá? Circuito do áudio, tá? Beleza? Se você seguir esse fio aqui, ó, ó, é o fio deste alto-falante, deste alto-falante, tá bom? Então, eu vou aproximar a câmera pra vocês entenderem melhor. Então, pessoal, é, isso aqui é típico, quando o alto-falante estão bons, é, isso é típico aqui, ó, é, eu já peguei esse mesmo defeito, pessoal, e é muito raro, mas já peguei, era esses dois capacitores que estavam vazando embaixo. Mas a maioria das vezes que eu peguei também, era um outro defeito. E já tive uma vez também que teve só, só trocando esse rapaz aqui, esse CI aqui, certo? Mas, é, esse CI aqui, simplesmente, ele, ele tem um, ele tem bem aqui, ó, ele tem aqui, ó, bem nesse cantinho que eu tô mostrando aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, ó, ó, ele tem um Q17, ele é um circuito, ele é um circuito integrado que ele arma, é, ele, esse reguladorzinho aqui, ele regula e faz desligar o sistema do stand-by, que aí, pra não gastar, não alimentar esse CI aqui. Às vezes é ele, tá? Eu já peguei ele, que eu peguei um, vou pegar até aqui um capacitorzinho, pra mostrar pra vocês, eu peguei um capacitor de cerâmico, tá? Vou pegar aqui uma plaquinha, onde acha ele, e eu coloquei esse capacitor aqui, ó, esse capacitor aqui, ó, 104, na plaquinha dele aqui, ó, ele é aqui, ó, ele é um de 100 nano, mas um de 10, 10 nano também serve, tá? Mas esse é o de 100 nano, que é esse aqui, ó, 104, que é esse aqui que eu peguei pra você. Aí, o que que eu fiz? É, eu peguei e soldei aqui, na, nesse cantinho aqui, ó, na perninha de cá, ó, ela é, do reguladorzinho aqui, soldei aqui, soldei lá na base, e funcionou, saiu o áudio, tá? Beleza? Mas nem sempre é isso aqui. Nesta situação aqui, pessoal, ó, também eu já peguei um defeito parecido com esse, que eu soldei aqui um resistor de 100K, tá? De 100K não, desculpa, de 100R, 100R, tá? É, eu soldei aqui no, no diodo, tô mostrando aqui com o D, depois eu mostro pertinho pra vocês. Soldei aqui no diodo, no D15, tá? No D15, e, e, soldei aqui, ó, nesse, 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 nesse outro diodo aqui. Soldei do anodo ao catodo aqui, tá, ó, catodo aqui, desse lado aqui, e saiu o áudio. Ó, é, eu usei um resistor, um resistor desse aqui, ó, tá, ó, é muito usado, tá? Usei esse resistor aqui, deixa eu ver se eu coloco mais longe pra vocês verem, ó, marrom, preto e marrom, tá? Significa o quê? Que ele é de 100R, tá? Ó, marrom, preto e marrom, tá? Tá bem pertinho aqui, tá longe aqui, mas dá pra ver, tá? É marrom, preto e marrom, tá? Beleza? Ele é o de 100R. Você solda ele aqui, eu vou mostrar, aproximar mais a câmera pra vocês verem que vai sair o áudio aqui. Então eu aproximei bem aqui a câmera, que eu vou mostrar pra vocês. É, eu peguei um defeito desse parecido, pessoal, e eu peguei aqui esse, esse capacitor aqui, ó, de 100nano, mas como pode ser também um de 10, e eu soldei aqui, tá vendo, ó? Esse aqui é o reguladorzinho, ó, que diz que faz o provoca o desligamento em stand-by pra esse circuito aqui. Eu peguei e soldei bem aqui, tá vendo, ó? Soldei aqui, ó. Primeiro eu soldei aqui e depois aqui, ó. Soldei assim, tá vendo, ó lá? Desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Soldei uma perninha aqui e a outra perninha lá, ó, tá vendo? Bem assim, ó. E aí eu só atrisquei assim, ó, já saiu o áudio. Aí eu peguei e falei, eu soldei e pronto. Funcionou de boa, tá? É, também, pessoal, eu já, já fiz isso aqui, ó, é, que era esse defeito, eu fiz todos esses testes, não deu certo, eu peguei, tirei esse, 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 esse Q17 que vocês estão vendo aqui, ó, esse reguladorzinho, tirei ele fora, e eu liguei, o, presta bem, esse resistor de 100, de 100R é muito bom, tá? Peguei ele, soldei ele daqui, ó, daqui, ó, da base desse aqui, aqui, ó. Vou pegar até aqui pra mostrar pra vocês como é que foi que eu fiz. Aqui, esse aqui é um resistor de 100, de 100R, tá? Marrom, preto e marrom. Soldei aqui, ó, ele não tem polaridade, tanto faz, soldei ele aqui, soldei ele aqui, ó, tá vendo, ó, ó, esse defeito eu não tô soldando aqui, esse defeito é, 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 é em outro lugar, tá? Mas, assim, esse defeito aqui nós vamos resolver com o resistor de 100R, mas vai ser aqui, ó, do D, do D15, do anodo D15 pro catodo desse outro diodo aqui, tá? Mas esse daqui, ó, é, eu já, como eu tava falando pra vocês, eu resolvi desse jeito aqui, ó, coloquei aqui, ó, na, na, na base aqui, ó, na base aqui, soldei aqui e soldei aqui, ó, tá? Aqui, ó, soldei aqui e aqui, ó, tá vendo lá, ó, soldei bem aqui, ó, onde é que vocês estão vendo aqui, ó, soldei lá, ó, vou mostrar com a pinça que fica mais perto pra vocês, ó, soldei, como eu disse, não tem polaridade, ó, eu soldei uma, uma eu soldei aqui, ó, bem aqui onde é que eu coloquei, e a outra eu soldei aqui, tá? Então, eu peguei o resistor, peguei o resistor e soldei lá e aqui, vou abrir um pouquinho mais pra vocês verem. Tá demorando o vídeo, mas fica bem explicado, tá? Ó, soldei aqui e soldei aqui, beleza? Desse jeito aqui, ó, é claro, eu tirei, né, nessa situação aqui, eu tirei o circuito, tirei o Q17, eu tirei ele fora, e aí soldei aqui e o som voltou, beleza? Mas por que que eu fiz os outros testes? Mas o teste mais fácil de você fazer é esse que eu vou mostrar agora. Você vai pegar aqui, achar o Q15, o diodo, o D15, tá? Que é esse aqui, ó, D15, ó, você vai colocar aqui o anodo aqui, vai colocar, soldar aqui no anodo e no catodo desse outro diodo aqui. Tá, ó, você vai soldar aqui e vai soldar aqui, beleza? Tá, eu vou só ligar e vou só atriscar, vocês vão ver que vai sair o áudio. Aí, Pecó, vamos pegar o nosso resistor de 100K, marrom, preto, marrom, preto e marrom, vamos colocar aqui, ó, no Q, no D, no anodo do Q15, e no catodo desse diodo ali, ó, beleza? Ó, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, ó. Ó, vocês estão vendo que já fez um barulho, ó. Viu, ó. Cadê o triscar ali, ó? Vou pegar aqui com a mão, aqui. Vai ficar mais fácil pra vocês, vocês não vão ver o resistor, mas vai ficar mais firme pra me colocar, vai balançar menos, ó. Ó, ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó. Tá vendo? É porque, esse é porque não tá soldado, né? É que soldar que você vai ver que vai sair o áudio aí, ó. Ó, beleza? Ó. Ó. Aí, pessoal, ó. Se eu soldar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, eu vou soldar aqui, ó. E aqui, ó. Beleza? E aí, já volto aí. Então, aqui, pessoal, ó. Já soldei lá no catodo do diodo de lá, daquele diodo vermelho lá. E agora, eu vou trazer aqui e soldar aqui, ó, no anodo do diodo D15 aqui, ó. Tá vendo, ó. Vou soldar aqui agora que vocês vão ver aí. Beleza? Fica no vídeo aí. Olha aí, ó. Fazer aqui, ó. O anodo do D15, ó. Do outro diodo, ó. Beleza? Soldei aqui, ó. Soldei no anodo aqui e no catodo do de vermelhinho lá. Tá vendo? Então, agora, ó. Eu vou ligar ali. Vocês vão ver que já vai sair áudio. Tá aí, pessoal. Agora tá bem soldadinho. Tá vendo lá? Certinho, ó. Não tem erro, tá? Se caso vocês colocarem aqui, pessoal, e ficar falhando, algum encheado, vocês procuram ver aonde que é. De repente, uma outra opção, aquelas outras opções que eu falei pra vocês, né? Tenta outra opção, né? Porque pra trocar essa integrada aqui, não compensa. Essa placa não é tão cara, tá? Eu vou deixar também, se eu achar lá, uma placa dessa lá no link, eu vou deixar o link lá pra vocês. e esse resultado você acha em sucata, tá? É muito fácil você achar em sucata, tá bom? Vamos ligar agora pra gente ver aqui? Bora lá? Vai, ó. Vai, ó. Colocou a música aqui, né? Pra tocar, ó. Deixa eu pausar aqui. Então, pessoal, então vocês viram aí. Aqui deu certo, pessoal. Não é que o de vocês aí pode dar certo, mas já é um caminho a seguir, né? Então você verifica nesse setorzinho que eu falei daqui pra lá, ó. E você viu que eu dei a opção lá de tirar o Q17, colocar o capacitor 104 de 100nano lá, É de... Não. Tirar ele, né? E colocar um resistor de 100R desse aqui daqui até naquele lugarzinho que eu mostrei pra vocês. É só ver o vídeo com calma. Depois eu também fiz aquele um também de soldar o capacitor 104, capacitor de cerâmico de 100nano, da... Desse conectorzinho aqui de lá também mostrei passo a passo a fazer. Mas em vez de vocês tirar aquele C aí que é mais difícil, tenta primeiro essa opção aqui. Essa opção aqui deu certo, entendeu? Mas às vezes você vai colocar no acho, o áudio, vai tentando até vocês acharem. Então, esse é o caminho, tá bom, pessoal? Tá? Espero que eu tenha ajudado muito neste vídeo aí, tá? Agora eu só vou fechar aqui agora, tá? Pra nós finalizar o vídeo, agora eu vou acelerar o vídeo aqui, agora que eu vou aprovar, eu vou voltar aqui pra fechar tudo aqui, beleza? Valeu, até mais! Tchau! Tchau! Aê, pessoal! Aê, pessoal! Prontinho, tá? É, na situação aqui deste defeito a gente resolveu aqui trocando, trocando não, né? A gente pegou e não trocou nada, a gente só fez uma adaptação, a gente instalou lá um resistor de 100R, pessoal. É de 100R, pessoal, não é de 100K não, tá? Não confunda, tá? É 100R, tá? As cores deles é do de 100R a cor é marrom, preto e marrom, ok? Então vocês viram aí que deu certo, como eu disse, não precisamente que na sua vai dar certo do mesmo jeito, mas já é um caminho, né? De repente a dica pode te ajudar, ok? Beleza, pessoal? Vamos só ficar ali pra funcionar ali. Beleza? Aê, pessoal! Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Valeu, valeu! Deixa eu parar aqui um pouquinho aqui. Pessoal, lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui link, tá? De outras TVs Hbooste, tá bom? De outras manutenções, ok? Valeu, tchau, tchau! Muito obrigado pra você que chegou até o final deste vídeo. Em breve, estaremos de volta com mais novidades. Muito obrigado pra você que chegou até aqui. O canal Conserta Sereno agradece a sua preferência. Em breve, estaremos de volta com muito mais conteúdo.